As universidades vêm sofrendo desde 2014 com cortes do governo federal em pesquisas científicas. Desde então, a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa, tem sido a principal fonte de recursos das universidades de Minas Gerais. Mas em fevereiro deste ano, a entidade anunciou a suspensão dos recursos. Uma medida que, segundo a FAPEMIG, é fruto de readequações financeiras do Estado. Um golpe para quem gera conhecimento em Minas. Frederico tem três pós-doutorado e dedicou boa parte de sua vida acadêmica a um estudo sobre o sistema imunológico de alcoolistas. A pesquisa no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG tem apoio do Ministério da Saúde e conta com recursos da FAPEMIG, pelo menos até dezembro. A principal fonte de recurso dentro da universidade pública são as agências de fomento, CNPq e FAPEMIG. E no momento, nenhuma das duas está fomentando nenhuma pesquisa. Há quatro estudantes de doutorado na pesquisa, um de pós-doutorado e três de iniciação científica. São alunos de graduação que recebem R$ 400,00 por mês para ajuda de custo. Com o fim da Bolsa, Flávia terá apoio dos pais. Nem todos têm esta sorte. É um desestímulo para as pessoas que estão começando a formar agora e para as pessoas que vão querer buscar para ser cientistas. Então, é um desestímulo para eles, mas é bem frustrante para a gente que já está aqui. Em 2015, o Estado destinou 1% da receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. Neste período, chegou a aplicar R$ 12 milhões apenas em bolsas de estudo. Mas veio então a crise e abalou a estrutura financeira do Estado. Neste ano, a FAPMIG deve aplicar apenas R$ 6,7 milhões em projetos de pesquisa, em inovação, em eventos e também em bolsas de iniciação científica. Uma reunião na UFMG reuniu 17 instituições de ensino superior que representam boa parte do conhecimento gerado na academia. Minas é referência no país e pode perder este status, que também traz recursos para cá. Nós estamos querendo participar junto com o governo do Estado. Nós sabemos das dificuldades do Estado. Agora, achamos, por exemplo, que a gente pode contribuir até na diversificação da matriz econômica do Estado. Não depender apenas, por exemplo, da mineração, mas a indústria, nos vários setores industriais, as universidades, centros de pesquisa, institutos federais, tem uma contribuição a dar. E quando os recursos para isso são limitados, isso cria uma dificuldade, projetos em andamento são interrompidos. A UFMG, que vive desde 2014 o contingenciamento de recursos pelo governo federal, sofre novo golpe. Segundo a reitora, professores não terão R$ 13 milhões em projetos de pesquisa. Outros R$ 2,5 milhões não chegarão a estudantes de graduação. Esse impacto é enorme, tanto o impacto social, quer dizer, na vida dos nossos estudantes que dependem de bolsas para sobreviver, o impacto científico para a comunidade é enorme, que são projetos que precisam de aporte financeiro e tem sido apoiado durante anos pela FAPMIG, e o impacto também econômico para o próprio Estado. O presidente da FAPMIG prometeu levar ao governador Romeu Zema o alerta que vem das universidades. Ele sabe que o conhecimento que sai dali gera desenvolvimento, saber e cifras, valores que qualquer Estado precisa. Nós vamos construir pontes entre governo, sociedade e academia. O cientista, o empresário, o governante. Criar essas pontes, estabelecer essas pontes e fazer com que a gente possa evoluir a partir daí. Uma pesquisa científica, uma capacitação, se você a interrompe, você não recupera mais. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda para saber se há uma previsão dos repasses para a FAPMIG, mas não obteve resposta.